Olá pessoal, aqui é o Alexandre Castro. Vamos atualizar o par Euro SD para o dia 26 de nove de 2014. O Euro SD, o preço bateu em um suporte importante, já vem uma queda aí já há várias semanas, praticamente desde o topo de 1.38, 1.39, 0.00, onde fez um topo importante. E está fazendo, hoje bateu em um fundo aí também importante, então temos um suporte importante gráfico mensal. Nós podemos traçar esse nível, podemos observar que foi um ponto importante no passado. Gráfico semanal. Temos aí então os pontos para fazer os devidos ajustes, mas vamos fazer os ajustes no gráfico diário. E no gráfico diário, deixa eu reduzir o zoom. E aqui nós podemos, 27.000, ok? Arredondar, colocar um número redondo, que vai estar coincidindo aí. Aqui não bateu, mas nós podemos considerar, é um número redondo aí, é um número psicológico, tornando um suporte aí, é importante. Vamos analisar o preço no dia de hoje. Então, o preço testou esse nível, ok? 27.000, e o candle for deixando um candle aí, de rejeição da continuidade. Uma longa sombra inferior, maior que o corpo, que o fechamento do corpo, ok? Sinalizando uma possível correção, o preço não fez ainda uma correção significativa desse movimento de queda. Podemos traçar uma LTA primária, é uma secundária, e até uma terciária aqui, que pode ser as próximas resistências do preço, ok? Então, no período menor aí, podemos buscar um setup para essa possível correção do euro-dólar. E caso o preço rompa esse nível, vai estar bem mais abaixo aqui os próximos... 23.000, isso olhando por um gráfico maior aqui, ok? Caso rompa esse nível de 27.000, e confirma esse rompimento, temos aí, então, um espaço livre, praticamente, para vir buscar aí o 23.23.000. Mas a expectativa, no momento, é de uma possível correção, buscando, pelo menos, até a resistência que nós desenhamos. Ok? Vamos acompanhando, então, a movimentação do euro-dólar.